3, corta. 3, 2, 1. Catuaba com açaí. Você já provou? É, então o vídeo é esse aqui mesmo. Você quer saber qual é a melhor, qual é a mais gostosa, qual se adapta melhor ao seu gosto? Não se liga no que vem por aí. Roda a vinheta. O que agora? É nóis. É nóis, ai, ai, ai. Nossa, você vai falar que Itaúna é a capital do porró e da erva? Ah, tá. Aí você vai colocar uma de cada vez. Isso. Aí eu coloco uma, falo um pouquinho dela. Coloco outra, falo um pouquinho dela e coloco outra. Não terei que colocar primeiro, não? Catuaba originária lá da região norte do país. E o açaí também do norte do país. Juntou as duas e fez a catuaba com açaí. Do sudeste do país. É meio louco, né? E olha só, hoje nós vamos falar de 3 marcas conhecidas aqui no norte. Que é uma bebida artesanal. E eu não estou falando da catuaba selvagem, que é essa que está na imagem aqui. Que é uma mistura de catuaba com açaí, mas industrializada. Pois é, o que eu quero dizer é que a catuaba com açaí é catuaba natural da fruta. E o açaí também é natural da fruta. A primeira marca que nós vamos falar aqui hoje é da catuçaí. A catuçaí foi originada em 2012. Lá em Itaúnas, um grupo de amigos resolveram misturar a catuaba com açaí. Se você não está tão familiarizado assim, é só você lembrar da nossa querida Blue House. Ah, lá em Guriri no Espírito Santo. Talvez a pioneira do ramo. Agora vamos falar de mais uma. Ela nasceu depois. É a catuabinha. A catuabinha nasceu em 2018 e está fazendo sucesso, né? Bastante, inclusive foi a primeira que eu provei. O nome é catuabinha, mas é uma grande bebida. E por último, não menos famosa, Nativa Catu. A Nativa Catu, ela já é a caçulinha da turma. Nasceu em 2019. É a caloura, gente. É a caloura, a caloura. Lá em Guriri, ó. Conceição da Barra. Isso aqui nasceu em Itaúnas. Mas eu considero Guriri. É, os donos são de Guriri. As três podem ser encontradas aqui no estado do Espírito Santo. E agora, rapaz, nós estamos com as três marcas aqui para fazer o quê? Para saborear e contar para vocês o que a gente acha e qual se adapta melhor ao seu gosto. Nós estamos aqui para passar informações. Ai, estou me sentindo muito, Fátima Pernas. Quais são os critérios, Pampas? Nós vamos avaliar. Primeiro, eu posso ver se tem barulhinho no lacre? Barulhinho no lacre? É, na hora de abrir. É a parte mais empolgante. Mas vamos falar dos critérios para a gente abrir. Ah, tá. E hoje nós vamos avaliar essas bebidinhas por alguns critérios, Pampas. E antes de continuar o vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo aqui. Compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, hein? E se você já provou alguma dessas catuabas que a gente citou aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários. Essas catuabas foram compradas basicamente no mesmo dia e colocadas na geladeira no mesmo dia e na mesma geladeira. No nosso primeiro tópico de avaliação, vocês devem estar olhando aqui e se perguntando, Por que que as embalagens têm tamanhos diferentes? Não é um acidente aí, né? Temperatura da geladeira. Se você mora num lugar quente e sua geladeira não tá bem gelada mesmo, provável que você possa perder a sua catuaba com açaí. O que é bem triste, né? É, o que aconteceu com a gente. Lembrando que todas essas três catuabas foram compradas com recurso próprio. Isso aí, não teve patrocínio, gente. Patrocina a gente aí. O espaço está aberto, é de vocês. Só que essa daqui teve que ser recomprada devido ao acidente. Ao comprar qualquer uma das catuabas, lembre-se de certificar se sua geladeira tá bem gelada, porque senão você pode perder uma delas. Lembrando que depois de aberta, você tem 60 dias para consumi-la, porque é uma bebida artesanal. Mas ela é tão gostosa que eu acho que dá no máximo um dia. Se você abriu ela, já tá tomando ela. O tamanho da garrafa. Cada garrafa, cada marca dessa, vendem suas garrafas em um litro, pão-pão. A Catu Saí vende um litro ou até no cantinho de cinco litros. Sério? 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 Nós estamos aqui para passar informações. Estamos sentindo muito Fátima Bernardes. A Catuabinha, ela tem um diferencial. Ela pode ser encontrada em 500ml, um litro, 300ml e cinco litros. Sério? Estamos sentindo muito Fátima Bernardes. Aí, a nativa Catu, ela pode ser encontrada em um litro e também em cinco litros. Todas elas podem ser encontradas em cinco litros, mas para o diferencial da Catuabinha, que você pode comprar 300ml, 500ml, um litro e também cinco litros. Ou seja, dá para dividir com a galera e dá para você tomar sozinho. Mas se você for cachaceiro, como as minhas amigas, um litro dá só para você. Beijo, mãe. Alô, mãe! Tamo junto da parada aí! E agora vamos falar um pouquinho do segundo critério, os rótulos. Bom, olhando, cada um já tem a sua própria conclusão. Vamos começar pela Catuçaí, né? A Catuçaí tem o seu rótulo meio casal aqui, né? Parece que é meio que de beijo, mas é que já fala que é love drink, então a gente já entende. Já entende. Tem sentido. Já entende porque é uma bebida considerada afrodisíaca. Ou seja, hot, 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 hot. Hot, hot, hot. Lembrando que nenhuma delas tem informações nutricionais. O que é triste, que você não sabe se você vai engordar ou não. Mas você vai ter energia. Segundo rótulo, Pau Pau, o que você acha desse rótulo? Catu a minha 0,27, gente. Ó, eu não vou ser mentirosa, não. A gente tem que ser imparcial. Estou sendo imparcial. A gente, essa aqui é mais bonitinha. Ela tem 0,27, já tem a característica do nosso estado. Cadê do meu estado, né? Ele é agregado. Naturalizado capixaba. Já tem um slogan, tem um desenhinho, tem uma frase, tem o percentual alcoólico, que já é uma diferença. Uma coisa bonitinha. Já tem as redes sociais. Ah, eu achei uma gracinha. Não vou mentir, não. Esse parece ser mais completo aqui. Não tem um valor nutricional, mas já tem algumas informações como data de validade e teor alcoólico. O que já é bom, que já define qual velocidade você vai ficar mais bíblico. E a terceira, não menos importante, Nativa Catu. É a novata. O rótulo já é branco, já não é transparente igual os outros. E tem um índio com um litro. Olha aqui, mas aí a gente vai ter uma abertura. Já tomei de 500ml de um litro com uma embalagem branca também. O que você achou desse rótulo? Da Nativa Catu, ela tem um índio. Tem um índio. Então já tem a ver com nativa. É, região norte. Tem Instagram, tem uma frase, um slogan. Tá legal. Já tem mais informações. Lembrando que aqui também não tem nenhuma informação nutricional ou de validade ou de álcool. Fica aí pra galera. Ó, agora nós vamos falar sobre vendas. CatuSai. A mais velha da história. Nossa veterana. E ela pode ser comprada a versão de um litro por 15 reais. No próprio produtor você pode contar até por 10. Gostamos. Catuabinha. É fácil ou difícil de achar? É a mais fácil de achar. Se eu virou na esquina, você acha? Tem pontos de venda em Nova Venécia, na Bahia, Guriri, Mucurici, Conceição da Barra, Itaúna. Essa garrafinha de 500ml você pode comprar ela por 13 reais e a de 300 por 8 reais e a de um litro por 20 reais. Nativa Catu, Pampão, é fácil de encontrar? Não muito. Essa bebida aqui em dias de promoção pode ser comprada por 10 reais, mas o valor dela normal é 15 reais. Esta garrafinha aqui. Então vamos lá. Vamos falar sobre marketing, divulgação, publicidade. Baseado em rótulos. Baseado em rótulos a gente já pode ver quem é que investe mais em publicidade. Que é a nossa Catuabinha. A Catuabinha tem um perfil ativo do Instagram, Facebook, em todo lugar tem uma bandeira e inclusive eles investiram até em música. Do Neto Queiroz, Catuabinha. Olha o trechinho da linha. Além de música, essas bebidas podem ser encontradas em diversos eventos, principalmente a Catuabinha, que está investindo na aparição de vários eventos do norte do estado, sul da Bahia e o nordeste de Minas. Mas falando em evento, a nativa Catu a gente conheceu em um evento. Isso aí, um evento, Guriri Sensation. Inclusive, arroba seu Castro, chama o nome. E não ficando para trás, a Catu sair se você for em Porto Seguro, Spring Bay... Isso. Depois ele fala que foi o que é. Estamos aqui com... Ronielle. Como? Ronielle. Ronielle, Ronielle, você é daqui mesmo? Ronielle. Bibelio, você é Ronielle, perdão. Ronielle. É a bebida oficial do Spring Break lá em Porto Seguro. Sério? Hot, hot, hot. A Catuça aí é hot, rapaz. Tem até tatuagem, viu? Tem tatuagem, as meninas colocando na testa, no decote. Ah, mas aí é outra questão. Catuabinha também tá com tatuagenzinha nos peitos. Tá, também? Tá. Nativa Catu, tatuagem. É, na categoria marketing a Catuabinha sai lá na frente. Essa irmandade aqui, a primeira foi a nossa Catuça aí. Inclusive, tem um nome registrado, não tem que copiar, viu, gente? E querendo ou não, é o nome mais tradicional. Tem muita gente que toma outras marcas de Catuaba com açaí e dá o nome de Catuça aí. Agora que o negócio vai ficar gostoso. Vamos ver a coloração dessas bebidas, pampã. Vamos começar pelos mais velhos, dá uma sacudida aqui pra poder ver como é que tá o negócio. Catuça aí, vamos ver a coloração dela aqui. Gente, cheirinho. Que cheirinho que vem. Cara, o cheiro não dá pra perceber não, mas ó, tá legal. É grossinha, é grossinha. Segunda versão, a irmã do meio, Catuabinha. A irmã do meio? Eu gosto de balançar bem. Hum, adoro esse barulhinho. É o barulhinho. Ó, esse aqui tem um cheiro mais forte. E a por último, a irmã mais nova, Nativa Catu. Sacode, amor. Ah, é, sacudinho. Sacudo, sacudo. Tá indo no copo. Olha. Caraca. Essa é grossona. Essa tá grossona. Eu preciso tirar o óculos aqui pra poder enxergar melhor. Não sei como é que vocês estão enxergando aqui, não sei se vai estar legal. Talvez olhando a distância, parece ter a mesma cor. Mas olhando de perto, a Catuabinha, ela parece ser mais escura. É mais escura. Aqui um pouquinho mais roxa. E aqui mais avermelhada. Mais avermelhada. Nossa, velho, a gente tá pensando igual. É, isso aí. E nem foi combinado. Nem foi combinado. Tamo abrindo agora. Cara, e o cheiro, vamos lá. Essa daqui tem um cheiro forte. Essa tem um cheiro mais adocicado, sabe? E essa daqui? Tem um cheiro de frutas. Essa aqui é mais suave. Parece que tá tomando um negócio de framboesa na praia, sabe? Esse aqui eu achei que tem um cheiro frutal. Cheiro docinho. E esse aqui tem cheiro de Catuaba. Catuaba mais forte. Parece que tem mais presença de Catuaba aqui do que nas outras bebidas aqui. Essa aqui tá mais homogênea. E aqui é mais suave. Parece que tem mais açaí. Parece que ela é mais... Líquida. Mais líquida. Um pouquinho mais rala. É, um pouquinho mais rala. Essa já é bem mais grossa. Parece que a mais grossa é essa daqui. Eu acho que essas duas são bem parecidas. Bem parecidas. Cara, vamos ver agora. Provar essas delicinhas aqui. Ah, eu posso começar? Vou começar pela nossa mãe. Boa, 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 boa. Boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Pra você, qual que é a mais forte? Qual que é a mais consistência? Na hora que você colocar na boca, eu pensei que essa daqui... Pelo cheiro, ela seria mais forte. Mas isso aqui, ela é mais suave pra tomar. Você achou ela mais suave pra tomar? E eu achei a católica mais forte. É mesmo? Achei. E essa daqui é o meio termo das duas. Caramba, rapaziada. E olha, lembrando que é uma bebida artesanal, às vezes ela pode ser um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraca. Mas questão de textura, essa daqui, ela é mais rala na boca. É, mais rala um pouco? É, mais rala na boca. Essas duas estão bem parecidas, né? Deixa eu ver. A textura. Agora é a minha vez. Deixa eu provar agora. Não é suave? Suave. Caramba, interessante. Eu já provei a católica. A catu saiu antes, ela não é mais forte. Vamos ver, gente. Tá, tá um pouquinho mais forte. Não falei? Tá um pouquinho mais forte. A catuabinha. Não é o meio termo? Meio termo. Gente, eu tô muito master chef. É incrível, gente. Olha, essa daqui, ela é menos consistente. Tem um sabor muito legal. A catuabinha, ela é um pouquinho mais forte. É mais consistente. É um pouquinho mais forte. E a nativa catua parece que misturou as duas. E deu a nativa catua na questão de consistência e no sabor. Até o adocicado dessa daqui parece que tá no ponto. A catuabinha parece que é um pouquinho mais doce. E mais forte. E essa aqui, menos doce e menos forte. Ela é mais suavona. Ela é na dela. Lembrando também, é uma bebida artesanal. Então, pode ser que nessa safra ela tenha a safra um pouquinho mais fraca. Vamos ver. Nossa, que chique. Nessa safra. Nessa safra. É a colheita do açaí. A colheita do açaí é a colheita da catuaba. Nós tomamos, olha só. Não, mas a catuaba é o quê? É uma fruta também? É uma fruta, pô. Então, a gente tem que olhar a... É! A gente tem que olhar a colheita do açaí é a colheita da catuaba. Agora, todas elas são deliciosas. Muito gostoso. É porque assim, a gente tá apresentando os pontos. Então, de acordo com cada catuaba aqui, vocês vão optar pelo paladar de vocês. O teste aqui pra gente fazer. O teste do afrodisíaco. Tô com vergonha. Catu saí. Catu saí. Rapaz, passou o teste do afrodisíaco. Vamos ver aqui agora no... Catuabinha. Tá bom? Nativa Catu, no teste do afrodisíaco. É bom. É muito catuaba. É. Todas elas passaram no quesito afrodisíaco. Qual que é a melhor dessas bebidas? Sabe qual que é o melhor? O melhor é vodka, caralho. Pegadinha no balão do... Ai, ai, ai. A melhor é que você escolheu. É isso aí. Achou que a gente ia puxar pra um lado, né? Se você já provou, deixa aí nos comentários pra saber qual que é a sua preferida. Exatamente. Se você provou só uma, prove as três e tirem suas próprias conclusões. Veio qual você gosta mais. É isso aí. Eu tenho minha favorita, mas são todas muito boas. Vamos deixar na descrição o contato das três marcas e redes sociais pra você pedir a sua bebida. E eles vão entregar pra todo o Brasil. Vai? É, vocês não entregam, mas vão entregar. A luz ligou. A luz, cagou a luz. Catu saí, catuabinha e nativa catu. Agora vocês têm uma grande responsabilidade de abastecer o Brasil inteiro com essas três bebidas aqui, viu? Tô tonta. Tô tonta. Já tá beba. Não tô beba. Só que eu tomei um monte de catuaba e você me deu um tapa assim. Ô, dó. Tá fora de chico. Daqui a pouco eu vou dar o seu. Tô com calor. Enfim, tomem e tirem suas próprias conclusões. Se você já provou todas, deixa aqui nos comentários o que você achou de cada uma delas. Se você tem a sua preferida. E olha, catuabas do nosso Espírito Santo, Bahia, Minas, Brasil. Se vocês quiserem mandar pra gente, é só pedir o endereço pelo direct do Instagram, arroba TV Megazone. Inclusive, se você enjoar dessa, 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 você mistura tudo e toma. Vamos misturar? Mas vai caber no qual? Não sei. Vem. Vamos ver aqui. Agora, pera aí. Sai. Não mistura de novo. Mistura mais. Por que que tem mais? Não. Ah, que misera. Tira o dedo. Calma aí, pera aí. Hum, que delícia. Calma aí, vou misturar mais aqui. Vamos ver agora o sabor dessa mistura. Não, deixa eu tomar primeiro. É meu dedo. Dessa fusão. Deixa eu ver aqui. Bom, 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 bom. Perfeito. Únão-se. Únão-se. Únão as forças. Domine o Brasil, faça em uma marca só. Nossa, mas ficou muito bom. Boa, boa, boa. Olha, a cor perfeita. Ah, não. Cor perfeita. Nossa, o cheiro perfeito. A mistura do alfa aqui. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, curta esse vídeo. Porque aqui já não estamos bem. Nós estamos meio variados aqui já. Tá acabando, né? Nossa, isso tá quente. Tô suando aqui já. E lembrando também, galera, que esta camisa aqui da marca Megazum pode ser encontrada, viu, galera? Compre aí na bio do Instagram, também no YouTube e no direct também do nosso Instagram pode ser comprado. Se você acessa Facebook... E também isso aqui, ó. Facebook também e boné Megazum. Enfim, tá vindo camisa, tá vindo boné, mas vai ter coisa boa. Fica ligado aí que sempre vai ter novidade pra você. E se você quiser vai ter catuaba também. É isso aí. E aí, gente, ó. Segue eu no Instagram, arroba Samuca com KGomes com Zé, Samuca Gomes. Arroba Ei Pampan e siga também arroba TV Megazum, ó. É isso aí, papai. Então de olho em você, querido. É isso aí, papai. Você que vê os vídeos, não se inscreve, não curte, não segue a gente. Isso é um absurdo. Se você não se inscreve nesse canal, você nunca mais vai ter uma catuaba na sua vida. É, e nunca mais vai ter momentos afrodisíacos, porque a catuaba é afrodisíacos. Isso, você vai ficar... Você vai ficar virgem pro resto da vida. Segue as redes sociais das nossas marcas aqui na descrição desse vídeo. E o contato de todas as marcas também na descrição desses vídeos. E nos acompanhe para mais receitas e mais... Nos acompanhe para mais receitas e mais dicas de bebidas e de comidas também. Vai ter provando de novo, tá? Vai ter provando de novo. Inclusive, deixem nos comentários que vocês querem que a gente prove. Isso, a papai inteligente. Só não vale cocô essas coisas, coisas estranhas. Bebidas diferentes que vocês querem que a gente prove. Beijo pra vocês, tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. É, prova. No final que a gente ficou doido, ficou muito melhor. Tô com calor. Essa aqui é mais gostosa.